Bem-vindos a mais um vídeo do canal Nada Faz Sentido, eu sou Richard Mars e hoje vamos continuar o nosso cabalé vampiresco da história de Suki e Eric, que tá ó, maravilhosa. Antes de começar eu queria indicar pra vocês um livro, né, uma fic de uma das nossas escritas, que vai aparecer aí na tela, o print, que é Um Highlander em Minha Vida. É uma fic que foi escrita por uma das escritas aqui no canal, eu já comecei a ler e é maravilhosa, então eu vou deixar o link aí na descrição e no primeiro comentário fixado do vídeo, pra você que tiver interesse e gosta de ler esse tipo de conteúdo e ir lá dar uma ajudinha pra ela, tá bom? Bom, mas voltando ao assunto, o cabalé dos vampiros tá ó, baixaria. Antes de começar eu vou pedir pra vocês deixarem o like, ativarem as notificações, se inscrever muito no canal rumo a 100 mil inscritos, tá bom? Me seguir nesse Instagram que aparece aqui na sua telinha e também tem o link na descrição pro vídeo. E a meta pra gente lançar a parte 3 desse cabalé Vão Peresco de taxaria e loucuras são 100 likes e 50 comentários. Bater nessa meta a gente já começa a produzir mais uma parte. Então, vamos ver como que vai ser esse cabalé hoje? Bebeu a fada toda e o sangue de fada deixa os vampiros dopados, né? Então, ele tá literalmente bêbado, né? Eu nunca machucaria você. Ai, você beliscou a minha bunda? Que bunda bonita. Tá, obrigada, mas tira a mão dela. Que bacharia é essa, gente? Que bacharia é essa? Eu te esqueço. Ela já queria apertar a bunda dela, né? Tinha que ir lá e apertar a bunda dele também, pra ficar tudo um a um. Você tá bêbado. Prazer isso, volta pra casa agora mesmo. Eu carro. Mas vai amanhecer logo. Eu não tô nem aí. Suque, cadê você? Ai, obrigada por vir. Tava checando na mata lá atrás. Nenhum sinal dele. A história é longa e estranha. Eu, conta no caminho. É, conta no caminho porque você já se perdeu olhando pra outras coisas. Desculpa. Eu não tava pensando. Você já viram que hoje vai ser só regada na baixaria, né? Parejou alguma coisa? Espera, bêbado que nem um gambá. Tá chapado e quem sabe por quanto tempo até começar a fritar. Se ele morrer, a pena me matar. E aí, Suque? Por onde andou? Vem, vem brincar comigo. É maravilhoso aqui. Sai daí, vamos pra casa. Antes que um deles arranque o seu, você sabe o quê? Crocodiller! Apareçam! Covarde! Ele tá muito diferente. Ele quer ser o Alcide. Tá sem memória, bêbado e enlouquecido no mar, cheio de crocodilos, chamando de crocodilos. E, enquanto isso, a Suque tá entre os dois machos, né? É nosso amigo. Ele veio te ajudar. Não vai querer brigar com ele. É claro que eu quero. Eu tô preparado pra morrer, seu cão fedido. Só que eu tô ferido. O Alan tava agora mesmo preparado pra morrer? Então morra. O sangue tá queimando. Eu não quero voltar pra escuridão. Tenta descansar. Ficou todo queimado hoje. Deixa eu ver. Agora, deita e fecha os olhos. Não. Fica comigo. Por favor. Coisas de humano pra fazer. Tá. Sei qual é a coisa de humano. Mamar o lobo lá em cima, né? Essa que é a coisa de humano que tu tem que fazer, né, rapariga? Isso é loucura. Baixo. Ele não pode ficar aqui. O que você tá pensando? Você acabou de ver. Ele não é o mesmo. Eric Northman, na sua casa. Você deve estar querendo morrer. Bom, a Debbie Pelt ainda é Debbie Pelt. E daí? Ela é uma viciada e tentou me matar. Ele mora na sua casa. Eu não tô julgando você. Vem cá. Amigos? Tá quieto demais. Você não é assim. Pra refazer a amizade, precisa dar uma encochada assim? Sai bem, não, gente. O verdadeiro Eric. Eu sou o verdadeiro. É. Você. Eu nunca mais vou nadar no sol. Eu nunca mais vou sentir o calor na minha pele. Ué. Mas a noite não é tão ruim assim. Você ainda tem as estrelas e o céu. Não vai sentir calor na pele, mas em outro lugar tu sente, né? Achei que eu sou fraco? Não. Você quer o Eric que não sente? Não é isso. Não. Por quê? Tem alguém na porta. Para da técnica para abastecer a câmera. Agora ela já tá em outro nível com ele. Já tá sentando. Então não precisa tirar ele daí, entendeu? Na verdade ela quer que ele fique aí. Podia ficar. Procuramos na fazenda dele em Oland, no apartamento em Paris e na plantação em Guarbados. Aqui é o único lugar que ele tem que meus guardas não procuraram. Então, com a sua permissão... Gente, tava na cara que ela tá mentindo pra ele, né? Só que ele é muito trouxa. Por que ela não quer deixar ele entrar se não tem nada aí? Tem razão. Você é a coisa mais linda que eu já vi. Só porque não se lembra de mais nada. Pegou no flagra. Na hora que ela foi sentar... O Bill chegou e pegou no flagra. Vamos acabar com essa palhaçada aí agora. O que é isso? Quem é esse vampiro pra você? Ele... Ele é seu rei. Eu sou o Berano. Deito de fazer isso. Tenho todo o direito. Eu sou o rei dele. Mas não é meu rei. É, você deixou isso bem claro. Quando mentiu na minha cara. Muita cara de pau sua me dá bronca por mentir. Tá nele. Ele não tá resistindo. Não precisa machucar. Pra onde vai levá-lo? Tito que para. Não precisa fazer isso. Por aí enfiando seus caninos e sei lá mais o que em toda garota da cidade. Mas quando eu parto pra outra, você prende ele. Aquele... Ele é um mentiroso e um grande manipulador. Isso aqui são só negócios. Negócios de vampiro. Isso é giro que vai lá. Majestade. Entende por que está aqui? Está aqui, Sheriff Northman. Porque eu recebi ordens de sentenciá-lo à morte verdadeira. Sinceramente, eu não espero que tenha piedade de mim. Ficou bonzinho mesmo, né? É, como é que pode, né? Com certeza não deseja morrer. Não. Mas também não desejo viver desse jeito. Mas tenho um pedido. Certamente. Suki. Diga a ela que eu nasci na noite em que ela me achou. E o Drake. Eu parti para encontrar minha morte verdadeira sabendo o que é amar. Aí o outro também que ama ela. Deve ser difícil pra ele ouvir isso, né? A linhagem de Frudo. Diga que eu agradeço. Depois que eu morrer. Espero que voltem a ficar juntos. Porque ela merece felicidade. Com quem puder dar isso a ela. A Suki deu o chá mesmo, né? De chachosa neles. Porque os homens ficam doidos por ela. Porque se tem que ter que ser parado dela. Para com isso. Eu te amo. Mas meus pés estão me matando. Os mosquitos estão me comendo viva. E você não vai se transformar numa pantera. Não vai ser só um mosquito que vai te comer, não, Suki. Nesse momento. Como que... Meu rei me libertou. Foi só a libertação do vampirinho. E será? Vamos lá. Será que a putada vai continuar na segunda temporada? Ou o Bill vai voltar atrás e vai querer disputar com ele? Porque não é só o Bill. Tem o Eric, o Bill e o Lobinho. Ou seja, tá disputada a Suki, né? É, 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 é. Então saindo desse vídeo. Assista a outros vídeos do canal Nada Faz Sentido. Muito like e comentário. 100 likes, 50 comentários. Para bater a meta, tá bom? Não se esquece de ir aí no comentário fixado. Ir no link e ler a fic da nossa escrita. Para dar uma ajuda para ela, maravilhosa. A Laura, tá bom? Beijos. Até o próximo vídeo do canal Nada Faz Sentido. E aí